Esse é aquele rato, ele pede o rato de laboração. Olha! A nossa nova... A nova o quê? Nós vamos inventar um nome pra ela. Dar um nomezinho pra ela. Estúrte, leiro. Leiro o nome daquele dedo, da senhora. Vem cá, vem! Ratinha! Tá se coçando. Não é rato, não. É ramos. Ramos. Mas é como é que eu chamo? Ramos. Eu vou brincar. Ih, na hora certa que eu tô filmando ela, ela vai brincar. Ih, legal! Na hora certa que eu tô filmando. Ai, meu Deus, que fofo! Engraçadão, hein? É a melhor sombrança da linha dela. Pra te perder a barriguinha, né? Vai ficar magrinha e esbelta. Ela sabia que eu tava sendo filmada. É muito esperta, né? Deixa eu brincar um pouquinho que eu tô me filmando. Sai no YouTube. Ai, meu Deus, eu tô se amarrado. Vai sair. Ai, meu Deus, eu tô se amarrado. Chega mais pertinho. Sorria, você está sendo filmada. Ai, meu Deus, eu tô se amarrado. É? Uhum. Ai, mãe, achei ela linda. Branquinha. Achei ela muito linda. Ah, ela sentindo o cheirinho. Ela viu, ela cheira e volta a brincar de novo. É. Ela tá se procurando. Já vi o papaizinho dela, estou procurando. Olha lá, e essa casinha, ela entra também? Já viu ela entrando aí? Vem cá, vem! Muito fofa ela! Deve ser muito legal para eles, né? Deve ser tipo um parque de diversões, né? Posso parar de fumar? Eu te omei bastante.